O carnaval e a temporada de praia são as principais atrações durante o ano em januário. Como estamos no mês de julho, januarenses e visitantes querem saber o que a Secretaria Municipal de Turismo está preparando para o período mais divertido da cidade. Estou falando da nossa praia de água doce, praia do Rio São Francisco. Veja só. O nível de água do Rio São Francisco está baixo, o que aumenta a possibilidade de praia. E para chegar à praia, é preciso atravessar o Velho Chico de barco, com a obrigatoriedade do colete salva-vidas. Na área demarcada para diversão, três barracas cobertas de palha. O clima é de férias. Os banhistas já tomam conta do espaço de lazer. A maioria, turistas. Essa turma deixou o litoral santista para curtir o clima tropical de januária, norte de Minas. Maravilha. Estou amando muito. Muito mesmo. Quero vir morar aqui. Ah, que é maravilhoso. Muito gostoso. A comida boa. Tudo bom. Pessoal, muita gente boa, agradável. Muito bom mesmo. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a inauguração oficial da praia será no domingo, dia 6. E até lá, toda a infraestrutura estará pronta, inclusive a energia elétrica. Homens trabalham para deixar tudo pronto. Quem já está de prontidão são os salva-vidas e os donos de barracas, que prometem oferecer o melhor cardápio de peixes. Eu tenho o surubim, o dourado, a curma tal, o piau, o cocomon. Todos, né? Do Rio São Francisco? Todos. A gente tem o preço, é um preço bom. Surubim a palito, 42 reais. O dourado, 30 reais a porção. Todas as porções é um quilo. Meia são meio quilo. E a metade do preço de todas as porções. Para Davidson Aguiar, assessor da Secretaria de Turismo, as expectativas para a temporada de praia de 2014 são as melhores possíveis. A inauguração já está programada já para este domingo, né? Apesar da praia já estar funcionando desde o sábado passado, a inauguração já com força máxima agora neste domingo. A princípio, a gente tem um som mecânico que vai estar animando a galera, com o locutor mesmo, o trivial da praia dos anos anteriores, né? Convido toda a população de Januária para comparecer à praia, para prestigiar uma coisa linda que a gente tem na cidade, nosso rio, nossa praia. Infelizmente, não o ano inteiro, mas é a temporada. E a temporada é muito boa, né? Então o pessoal tem que vir para saborear aquele peixinho, tomar cervejinha gelada. Uma boa cachaça também, que na nossa região tem da melhor. E é isso aí. Vamos vir para prestigiar, que ninguém vai se arrepender, não.